Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar pra vocês um filme de drama que vai te prender do início ao fim. Fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Malena, um filme com as cenas quentes que trata muito bem sobre o amor platônico. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A dica de hoje é Malena, um filme de drama e romance lançado em 2001, protagonizado por Monica Bellucci. O filme é bem interessante, mas não tem nada de inocente. Mostra de forma crua os dramas sexuais vividos por um adolescente apaixonado. O filme se passa em uma pequena cidade na Sicília durante a Segunda Guerra Mundial. Lá nós acompanhamos Renato Amoroso, um garoto de 12 anos que mora com seus pais e irmãs mais velhas. Encontra seus colegas à tarde pra observar Madalena Escordia, conhecida na cidade como Malena. Uma linda jovem de 27 anos casada com Nina Escordia, um soldado enviado pra África após a declaração de guerra na Itália. Todo dia que ela sai pra cidade, ele a observa e a admira, seguindo-a e espionando-a, através das janelas da sua casa. Apesar de se passar em uma mente tenso de guerra, o filme é mais sobre o drama de paixão proibida do garoto pela linda mulher. Muita gente já deve ter visto esse filme quando era criança ou bem jovem, que foi o que aconteceu comigo. Eu lembro de já ter visto esse filme na televisão ou pelo menos em algumas partes. E realmente marca demais. Malena teve uma recepção mista. De acordo com o Hot 28 metros, ele conta com 54% de aprovação da crítica especializada e 84% de aprovação do público. Ou seja, um filme muito bom que vale a pena assistir. Claro que sua nota não quer dizer muita coisa, mas normalmente quando a nota do público é positiva, dá pra confiar. Quem aprecia uma boa fotografia e trilha sonora com certeza vai gostar desse filme aqui. Sabe que eles dizem que tudo o que você quer é só colocar um filme sem precisar procurar demais e que seja bom, pois então essa é a pedida. Ele tem uma bela história, mas ao mesmo tempo muito triste. Infelizmente, Malena não está disponível em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil, mas você consegue encontrá-lo facilmente no Google, bastando digitar seu nome seguido de online. Pra facilitar, eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo um link do filme completo e com uma ótima qualidade. Então se você ficou interessado em assistir Malena, pode ir lá e dar o play que vale muito a pena. E aí, você já assistiu a Malena? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!